São sete pra cada um, é isso? Nove. Nove. São nove pra cada um, é sério, quantos pra cada um? Nove. São sério? Tô. São nove pra cada um? Então, as coisas vão aumentando. Interessante! Eu não vou começar a comer nove nem pra levar quatorze. Guarda. Treze, uéze. Eu falei, são sete, que a gente esqueceu uns três. São nove. Sei. Como assim? Nove. Como assim? Homemzinho. Um, dois, três, quatro. Peguei cinco. Cinco. Seis. Zeis. Zeis. Coito. Nove. Nove. Tá louca! Isso, parabéns. Quebrei um na brincadeira, mas eu troco. Porque na brincadeira eu troco. Calma que eu vou trocar. Tipo peixe. Pronto, troquei na brincadeira. Tem peijinho. Tem peijinho. Peijinho da Naomi. Quem fez esse nugget? Foi a morango? Fui eu. Não tá bom. Não. É. Não tem como. Não vai ter liquidificador hoje? É. Não é vitamina? Não é o ovinho com farinha que sobrou. Que bonito, você que fez isso. É, puro. Nossa, como você, nossa. Como você é famosa. Que bonitinho. Ai, fela. O que? Será que molhou? Muito frito. Eu coloquei aqui pra ele não molhar. E ele molhou. Será? Você queria que tivesse cru ali? Não. Uma folhinha já faz, porque eu não sou obrigada, né? A face tá engordando esses últimos dias. Caduzinho, já que você tá em pézinho, pega o meu arrozzinho. De arrumar, isso é mesmo, né? Eu fiquei nervosa, agora comeu isso. E todos os frigos. Agora a gente come batata frita, carne e arroz. Comeu arroz? Ainda não. Gente, que milagre. O Dourado até agora não chegou. Ele que tá sabendo que o almoço tá pronto? Ele tá pensativo. Não, deixa ele, Cadu. Ele já sabe, ele tá pensando na vida. Ele tá pensativo. Tá rolando som. Eu vou desistir de rodar essa mesa. Tá pensativo. Ele ficou uma hora debaixo do chuveiro. O mina tá na mesa, hein? Eu e o Jesus. A gente não recebeu uma visitante hoje, certo? Sério? Quem é? Uma lagarta. Mentira que ela não tem uma lagarta aqui. Você tá com uma comida, lagarta? Proteína. Pra dar um gosto? Pra dar um gostinho. Pra dar um glose. Foi uma lagarta picada? Oi, mãe. Oi, mãe. Oi, oi, oi. Vai. Eu tenho que pegar pra... Eu tenho que pegar. Eu tenho que pegar. Eu tenho que pegar pra... Obrigado.